E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar mais dicas de como personalizar a sua miniatura. Então fique com o vídeo. Aí galera, no vídeo de hoje vamos pintar o projeto Minis, nosso Golf MK3 que transformamos em MK3 Cabriolete e vamos usar esse spray da Colorgin, na cor preta brilhante, Decor Spray Multiuso. Então é isso, mantenha a distância mais ou menos de um palmo e não fique jogando muito concentrado porque o spray ele joga muita tinta. Então jogue em uma distância de um palmo e bem devagar. Então fique agora com o vídeo que vamos mostrar pra vocês a gente pintando. Valeu galera! Agora, demos a primeira mão, agora esperar secar. Aí galera, agora demos uma mão leve, distante, pra pegar só uma camada de tinta e amanhã vamos dar outra mão. Vamos esperar secar e amanhã vamos dar outra mão e dar continuidade no projeto Minis. Aí galera, finalizamos a pintura. Aí agora o próximo passo é só tocar o verniz. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura. Fique agora um pouco mais com esta linda miniatura.